O multiverso entrou em colapso, por isso que tá tremendo tanto a minha tela. E como o multiverso está totalmente maluco, vários aranhas de outra dimensão vêm parar no meu mundo. É, e eu acho que isso daqui vai ser trabalho para eu resolver. Eu tenho que fazer esse item aqui, uma Portal Gun, porque desse jeito eu consigo mandar os aranhas de volta pra casa. Gostado, né? Aranha de volta pra casa é referências, né? Mundo de referências. Pra fazer esse item eu preciso de muitos ferros, eu preciso dessa Enderpeel, que se usa uma Nether Star e várias Enderpeel Dust. A Enderpeel Dust que é o problema, tá galera? Eu não sei se eu consigo fazer Enderpeel Dust. Talvez... Ah, eu vou conseguir fazer Enderpeel Dust, galera. Por que eu vou conseguir fazer Enderpeel Dust? Porque eu tenho muitas Enderpeels aqui. Eu só preciso fazer esse negocinho aqui, galera. Pô, mas é bem fácil de se fazer, como na real não que seja fácil, né? Mas com aquela minha máquina de duplicar itens, acaba virando fácil de se fazer. Porque desse jeito aqui, ó, eu faço uma Enderpeel Dust. E agora só falta ferro, diamante e duas Obsidian. O ferro e o diamante eu já tenho aqui na minha mão. Ou seja, faltam apenas a Obsidian. Só que assim, né galera? Conseguir a Obsidian não vai ser um trabalho tão difícil. É só vir aqui, ó, e quebrar um pouquinho desse portal. Só dois blocos aqui que o portal não vai ser desfeito. É, ele não foi desfeito, ainda bem. E agora é só eu vir aqui, ó, e fazer a nossa Portal Gun. Perfeito, galera. Agora que eu tenho aqui essa Portal Gun, que fica um pouco bugada na minha mão, eu consigo ficar abrindo portais para outra dimensão, ó. Vou dar um exemplo, ó. Toma, ali é um portal, tá galera? Ali já é um portal, eu quero tá tentando tirar esse portal. E eu não sei tirar ele, galera. Então eu vou deixar esse portal por aqui. E é com esses portais que eu vou mandar os habitantes do Aranha Averso de volta pra casa. Mas, já que o esquema é Aranha Averso... Meu Deus do céu, galera, minha tela tá tremendo. Eu falei que é um absurdo esse mundo. Mas, beleza, já que o assunto é Aranha Averso, galera, eu vou tá utilizando uma armadura do Homem-Aranha. Mas nenhuma dessas. Eu quero tá utilizando uma armadura nova. E aqui já tem várias opções de armaduras do Homem-Aranha pra eu fazer. E, cara, eu quero fazer isso daqui, ó. O Spiderman normal, falta eu liberar só duas coisas. Que, no caso, falta liberar mais nada. Falta só o teu XP mesmo, porque isso daqui era zero custo. Mas eu vou descer aqui pra minha parte de baixo do laboratório. Porque vocês já sabem, né, galera? Aqui é onde eu começo a trabalhar. Porque aqui com essa máquina eu consigo duplicar itens. E agora eu tô com o XP, galera. Oxi, o meu XP tinha bugado. O 58 de XP só foi utilizar um frasco. Ah, beleza, então. Não vou reclamar, não. Só vou chegar aqui e vou liberar o nosso Homem-Aranha. E é claro que eu vou colocar o Homem-Aranha no meu pendrive-aranha. E vamos ver qual é o custo dele, galera. Eu acho que o Homem-Aranha não é muito caro, não, cara. Sendo bem sincero, meu Deus. Olha isso daqui, o pendrive do Homem-de-Ferro. Vou tá guardando ele aqui na minha bolsa. E vamos ver quanto tá custando aqui o Homem-Aranha. Ele custa apenas 46 tutrídios. Eu consigo aqui, ó, duplicar eles. Mas eu não... Por algum motivo eu não tô conseguindo duplicar tutrídio, galera. Então eu acho que a gente vai ter que voltar à moda antiga. Que no caso é duplicar esses diamantes. E agora, rapaziada, eu tenho que vir aqui no spawn falar com certo alguém. Que no caso é com a Mai, galera. Falando com a Mai, ela troca diamante por tutrídio. E bom, como eu tenho muitos diamantes, né? Eu posso vir aqui, ó, e pegar um monte de tutrídio. Até porque esses tutrídios que eu peguei é mais do que o suficiente pra eu conseguir fazer a nossa nova armadura do Homem-Aranha, galera. Vamos estar vestindo aqui a minha nova roupa do Aranha. E se liga, família. Beleza, agora eu estou pronto pra ir pra missão multiversal. Que no caso é salvar todos os Homens-Aranhas. E se eu não me engano, galera, ali naquela ilha, lá em cima, tem algum Aranha lá preso. Tá, é bom eu investigar. E eu já tô vendo que esse Homem-Aranha aqui, ele é bem poderoso. Ele tem várias e várias teias. Então vamos lá, galera. Vamos soltar lá a teia. O problema é que é muito alto, galera. Então é um pouco demorado até eu chegar lá, né? E eu não posso ficar errando a mira. Porque se não, eu vou de F aqui. Tá muito alto mesmo essa ilha. Ainda bem que eu sou um ótimo Homem-Aranha, né, galera? Então subir aqui não vai ser o maior problema. E, meu Deus, já tô vendo um monte de mob aqui, galera. Tá, então aqui vai ser um mini problema. Consegui chegar aqui em cima. E olha ali, galera. Bem ali na frente tem o Miles Morales. Ele tá preso e vários zumbis estão fazendo ele de refém. Tá, eu acho que eu preciso proteger o Miles. Beleza, galera. Pra proteger o Miles, então, eu vou ativar aqui essa minha teia rápida. Vamos lá. Nossa, tá vindo todo mundo pra cima de mim, galera. Tá vindo todo mundo pra cima de mim. Eu vou deixar aqui a câmera no sentido da aranha. Tá, tem que tomar cuidado. Toma, 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 toma. Tá, eu tenho que derrotar todos esses mobs daqui pra defender o Miles. Para de explodir o Miles. Para de explodir o Miles. Caraca, galera. Eles estão explodindo aqui o Miles, mano. Nossa, tô tomando muito dano. Solta a teia, solta a teia, solta a teia, solta a teia. Muda a teia de impacto. Beleza, eu vou precisar de teia ricochete agora. Nossa, tô tomando muito dano, rapaziada. Beleza, mas não tem problema não. Eu acho que eu vou conseguir salvar o Miles. Nossa, tô ganhando muito XP. Meu Deus. Nossa, galera. O pior é que tem muito monstro, mas eu tô conseguindo derrotar todos eles. Beleza, ainda bem que o Homem-Aranha é forte. Vamos. Tá, eu acho que foi todos. Pior que faltam alguns, rapaziada. Tá, mas eu vou conseguir derrotar todos aqui bem rápido. Já derrubei em um. Vamos derrubar o segundo. Beleza, eles estão tacando fogo na floresta toda. Mas eu vou conseguir acabar com todos os zumbis, galera. Mais um foi mandado embora. E agora falta só esses. Não, falta mais alguns ali ainda. Mas vai ser bem tranquilo de derrotar eles. Ó, derrotei. E por que você tá olhando pro Miles, mano? Vamos lutar comigo. Luta comigo aí, tio. Tá lutando com o Miles ali que tá preso. Luta comigo aqui. Vai tomar teia na cara também. Só de raiva aí, ó. Toma teia aí. Beleza, galera? Agora falta derrotar só mais alguns deles. Esse daqui eu acho que vai ser o último. Perfeito. Consegui derrotar todos. Agora eu só preciso mandar o Miles Morales de volta pra casa dele. Então vamos tá soltando aqui. E tamo junto, meu mano Miles. Vá pra sua... Por que você não quer ir pra sua casa, Miles? Eu vou soltar aqui melhor pro Miles ir pra casa dele. E meu Deus, não para de tremer aqui o multiverso, galera. Tá tremendo bastante. E já era, galera. Consegui mandar o Miles de volta pra casa dele. Ou seja, conseguimos salvar um aranha. E pra sair daqui, galera, eu vou sair com o estilo, né? Toma. Desse jeito aqui. Que se sai com o estilo depois de você salvar um aranha. O Miles eu já consegui salvar. Porém, falta mais dois aranhas pra eu salvar. E já que o assunto é aranha-verso, eu acho que não tem nada mais justo, galera. Deu vir aqui, ó. E fazer a armadura do Miles Morales. Que eu acabei liberando ela. Então vamos liberar aqui a armadura do Miles Morales. Perfeito. E agora a gente só precisa ver o custo dessa armadura aqui, galera. Eu não sei se o Miles vai ser mais forte ou mais fraco que o Peter. Mas eu sei que o Miles tem mais poderes. Mas eu acho que a força vai ser a mesma. Vamos ver aqui. O Miles custa 50 tutrídio, galera. É, precisa de mais coisas pra fazer o Miles. E perfeito, rapaziada. A armadura do Miles Morales está pronta. Vou pegar ela aqui. E vou guardar aqui mais uma armadura do Homem-Aranha. E se liga na armadura do Miles, rapaziada. Essa armadura é muito da hora. E pelo que eu vi, eu já tenho aqui um novo poder. Que no caso é o Bill Punch. Que deve ser o Soco Venom, né, galera? Ah, eu acho... É, o Soco Venom, galera. É o Soco Venom. Eu tenho também aqui o Spider Sense, normal. Os atiradores de teia. O Miles tem três atiradores de teia. Ele tem um de impacto. A normal, a ricochete e a rápida. São quatro. Menos que o Peter, mas o Soco Venom talvez valha a pena. No quesito Damage Punch, é 8.5. É o mesmo que o Peter também, galera. E o Damage Redução é 2 a menos, tá? Porque o Peter tem 95 de Damage Reduction. E o Miles tem 94.8. Não é 2 a menos, é 0.20 a menos. Algo assim. Crazy matemática. Bom, ele também solta teia. Só que diferente do Peter, galera. Ele não tem aquela asa dele, não, ó. É só teia e confia. Mas vamos parar de enrolação, porque mais um aranha está em perigo. E eu preciso salvar esse próximo aranha, galera. Galera, ali na frente está acontecendo algumas coisas referentes ao aranha-verso. Eu acho que é bom dar uma investigada, mas ali com certeza tem um aranha preso. E o aranha que está preso ali, galera, é a aranha fantasma ou a Spider Gwen. Caraca, olha o tanto de bicho que está ali em volta dela. Beleza, galera. O Miles precisa salvar a Gwen. Vou aproveitar. Esses bichos não devem ser nada fracos. Vou pegar aqui um pouco de maçã. E será que esses bichos me atacam, galera? Cara, eu acho que esses bichos não me atacam. Eles não me atacam. Cara, eu vou então tentar levar a Gwen para a casa dela em segurança. E depois eu vejo o que esses monstros fazem. Vamos lá. Mandei. Beleza, consegui mandar a Gwen em segurança, galera. E agora, deixa eu ver se esses mobs aqui atacam. Nossa, caraca, não dá para atacar eles, mano. Que bizarro, família. Que bizarro. Eu nem consegui testar a força do Miles. Eles nem atacam. Ah, mas aqui na frente tem uma lucky block. Eu vou abrir. Meu Deus. Tá, galera. Já que eu não consegui testar a força do Miles, eu vou descer em alguma caverna. E eu vou ver se eu encontro algum monstro para estar lutando. Porque aí, pelo menos, eu vou saber a força desse Homem-Aranha. E aqui já tem um monte de zombie brute, galera. Tá, eu quero estar lutando contra esses zombie brutes. Eu sei que eles são fortes. E vai ser ótimo para eu estar testando a minha força. Normalmente, eles ficam aqui nessa caverna. Eu vou ficar triste se eu não encontrar nenhum. Encontrei zumbi normal, mas o bruto eu não estou encontrando, não, galera. Só estou encontrando esses daqui, ó. Tá, o bom que eu vou testar com esses daqui, ó. O Miles derrota eles bem rápido. E se eu for usar aqui o soco Venom... Toma! Nossa, galera. Oh, que da hora usar o soco Venom, hein? Que da hora. Eu queria ver contra o zombie bruto, que tem 2 mil de vida, né? Mas eu acho que o Miles não tanca, não, galera. Olha a demora dele para derrotar esse zumbi normal. O Peter é mais forte de força, realmente. Ele tem esse soco Venom aqui, mas na porradinha aqui o Peter destrói, né? Olha lá, tem um zumbi voando. Tomou tenha na cara aí, ó, seu palhaço. Só para você parar de ser bobo. Sai fora daqui, aranha. Vamos lá, usa aqui o senti da aranha. O senti da aranha dele também é bom, igual o do Peter. Mas é que é muito útil para você lutar contra a mob, galera. Porque aí, ó, você vai acertando o mob aqui, ó. E o mob não te acerta, ó. E você pode usar vários combos aqui, ó. Mas o Miles eu achei ele um pouco mais fraquinho do que o Peter mesmo, galera. Sendo bem sincero. Olha lá, ele demora muito para derrotar esses zumbis. E o Peter estava derrotando lá em cima muito tranquilo para salvar o Miles. Então, acho que nem... Olha, nem é sábio eu continuar aqui com o Miles, galera. Bom, como o Miles não foi uma alternativa tão forte, eu acho que eu vou fazer outra armadura do Homem-Aranha. E escrevendo Spider aqui, eu tenho diversas alternativas. Eu tenho até Spider-Gwen, galera. Cara, eu consigo fazer Spider-Ghost e... Eu não sei qual é a melhor, não. Qual é a tier mais alta? Mano, eu vou fazer o Spider-Gwen, mas eu também queria fazer muito o Miguel O'Hara, galera. Cara, o Miguel O'Hara, ele deve ser embaçado do embaçado. Então, eu já vou vir aqui, ó, e vou liberar aqui o Miguel O'Hara. E já vou aproveitar e vou liberar a Gwen também, galera. Pronto, liberei aqui os dois. A única coisa que eu não vou ter é do Tridio, galera. Mas daqui a gente resolve muito rápido. É só pegar aqui um monte, ó, de pack de diamante e ir lá trocar. Desse jeito assim, ó, já era. Agora é só vir aqui e comprar mais um pouquinho com a Mai. Tá, dessa vez eu vou conseguir comprar muito, galera. Beleza, 51. 51 é uma quantidade muito alta, galera. Eu acho que vai dar. Se não der, eu vou ficar muito triste. Vamos lá, então. Coloquei aqui, vou colocar os dois aqui no meu pendrive aranha. Cadê? Aqui, ó, Spider-Gwen e o Miguel O'Hara. Vamos ver o preço de cada um. Ah, Spider-Gwen eu consigo fazer. Já tá feito aqui bem rapidinho. E vamos ver pra fazer o Miguel. Meu Deus! Caraca, é muito difícil fazer o Miguel. Sorte que eu tenho tudo aqui, ó. Cinco redstone. Nossa, o Miguel tem que ser muito forte, galera. Tem que ser muito forte o Miguel. Pegar aqui isso que eu preciso também. Caraca, mano. Que difícil é fazer o Miguel, galera. Ó, redstone já tem o cinco. Já tá aqui todos esses também. Tá faltando linha. Ah, tá faltando coisas que é fácil, galera. Coisas que é muito fácil. De lápis azul ele é 40. Então, vou pegar aqui rapidinho. A linha é 23. E se eu não me engano, isso daqui é 15. Tá, eu acho que vai dar pra fazer, galera. Vamos ver aqui, ó. Tá faltando só os Iron Got. Foi um pouco difícil, mas está feito também aqui o Miguel O'Hara, galera. Se liga na armadura. Já vou aproveitar e vou pegar as duas. Vou guardar o Miles aqui do lado. E agora eu vou testar. Eu vou testar primeiro a Spider-Gwen, galera. Olha que armadura linda essa da Spider-Gwen. Cara, ela é muito bonita. É uma armadura de respeito. Olha aí, ó. De respeito, galera. Tá, eu quero estar vendo aqui os poderes da Spider-Gwen. Ah, ela já pula aqui, ó. A Aranha Fantasma tem, galera. E as teias da Aranha Fantasma é muito linda. É que eu não consigo mostrar aqui direito, mas olha aqui, ó. Na perspectiva, ó. Muito linda, galera. Fora que ela é uma das aranhas mais rápidas, tá? Tanto de correr e pular ela é mais rápida do que o normal. A Spider-Gwen é muito rápida. As teias, ela tem três também aqui. E o resto é o normal, galera. De soltar essas teias aqui. O resto é bem padrãozinho. Ela tem... Calma aí. Ela tem a mesma força do que o Miles Morales, pelo que eu tô vendo. Mas ela tem menos poder. Tá, agora eu vou testar aqui o Miguel, galera. Vamos estar testando aqui o Miguel O'Hara. E o Miguel O'Hara tem mais poderes, galera. Além dele ser mais rápido, ó. Ele tem um de speed a mais. E mesmo assim, com esse um de speed a mais, galera, a Spider-Gwen é mais rápida que ele, tá? Como eu falo pra vocês, ó. A Spider-Gwen, olha a perspectiva aqui do Miguel O'Hara, galera. É muito da hora, véi. Porque ele é do futuro, então é vermelhona, né? Tá, mas eu tenho aqui as garras, né, do Miguel. Dizem que o Miguel é meio que... Ah, entendi. Agora eu tô mais rápido, galera. Agora eu tô mais rápido. Caraca, o Miguel é muito louco, galera. E de teias, ele tem menos teias do que os outros, mano. Ele tem bem menos teia. E, meu Deus, galera, o mundo tá tremendo de novo. Tá, eu preciso salvar o último aranha. Pra gente conseguir estabilizar o aranha-verso. Tá, e o último aranha, galera, pra eu salvar, está simplesmente no Nether. Sim, no Nether, galera. Eu quero ver qual absurdo vai estar lá. Meu Deus do céu, vamos lá. Opa, estou aqui no Nether. Meu Deus do céu, galera. O que que tá acontecendo com o Nether, cara? Bom, galera, eu tô sem vida porque eu tô sem XP. Ainda bem que aqui na minha bolsa eu deixei um pouquinho de XP. Como esse Nether aqui tá absurdo, eu acho que eu vou estar utilizando um pouco de XP, galera. Antes de tá fazendo qualquer coisa, né? Porque quanto mais XP eu tenho, mais vida eu vou ter também. E, cara, que absurdo esse Nether, velho. Que absurdo. Eu acho que desse jeito aqui eu já tô com uma quantidade de vida favorável. Vamos pegar também uma maçã aqui. E é isso, galera. Vamos dali, mano. Vamos dali. Meu Deus. Ainda bem que eu comi a maçã. Eu sabia que ia cair na lava. E cheguei. Nossa, tem um aranha ali, galera. Tem um aranha. E o aranha que tá preso ali é o Miguel O'Hara. O Homem-Aranha é de 2099, família. Que isso? Tá, vamos lá, então. Ajuda ele, que ele tá lutando aqui contra alguns monstros. E toma. Vamos. Chama aqui minhas garras. E beleza, galera. Olha o Miguel, mano. O Miguel é forte, tá? Vou derrotar aqui rapidinho. Já derrotei um. Ih, toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Ah, tá tentando soltar coisas em mim e vai ficar preso, filho. Quem tá me acertando? Caraca, ele me acertou. Demorou. Então toma. Beleza. Tira isso. Ativa as garras. E, nossa, galera, esse Wither aqui é forte, tá? Esse Wither aqui é forte. Eu vou ter que fazer alguma coisa com ele, que eu acho que ele não tá tomando dano, ó. Caraca, o que eu faço com ele, já que ele não tá tomando dano? Nossa, absurdo. Eu vou deixar ele... Isso, fica preso aí, filho. Eu vou tentar prender ele aqui, ó. Isso daqui não vai adiantar de nada. Mas ele vai ficar aí preso, galera. Ele vai ficar aí preso. E eu vou voltar pro meu foco principal, que no caso é salvar o Miguel, galera. Caraca, o Miguel honrar aqui, mano. Beleza, vamos vir aqui. Pego a minha Portal Gun. E, Miguel, vá para casa, moleque. Tá, galera. Eu acho que desse jeito o Aranha-Versus se estabilizou. Mas, meu Deus do céu, cara. Tá uma loucura esse mundo. Tá uma loucura. Tá, agora quem precisa voltar pra casa, galera, sou eu. Ainda bem que eu comi a maçã aqui, galera. Porque o Nether é complicado, né? O Nether é complicado. Quem tá me atacando? Ô, meu Deus do céu. Olha esses bichos aqui que tão me atacando, galera. Nem tanca, né, galera? O Miguel é muito forte, né? Pra lutar contra um Blaze normal e um Interskeleton normal. Não tem como, né? O Miguel sola. Mas olha isso. O Nether, galera, tá muito absurdo, cara. O Nether... Sai fora daqui, seus bichos. Sai fora. Caraca. Vou voltar pra minha casa. Tá, galera. Mas, desse jeito aqui, ó. Eu consegui fazer muitas armaduras do Aranha-Versus. Sendo o Peter, o Miles, a Gwen e até mesmo o Miguel. E se você gosta muito do Homem-Aranha, deixa o like nesse vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo dia aqui no nosso Multiverso.